Yo Zownitas! Eu tenho certeza que essas caixas vão ser banidas em outros países e isso vai afetar o League of Legends diretamente. Bom, esse é um vídeo de conversa, então bota seu fone de ouvido, deixa gostei aí antes de colocar o fone de ouvido, se inscreva no canal caso você não seja inscrito, senta aí, não se preocupa com o que tá rolando aqui atrás no vídeo, só ouve, vai jogar LOL, fazer alguma coisa, ir pro trabalho, fazer coisas que você geralmente faz quando ouve esses vídeos de conversa. Bom, Cléo, as caixinhas, as Loot Boxes, elas são basicamente o Hextech lá, as caixinhas Hextech que a gente compra ou que a gente pode abrir ocasionalmente conforme a gente vai jogando, porque no League of Legends tem um sistema de honra que você vai recebendo honra pra você pegar novas chaves, aí digamos que eu sou um jogador honrado, então eu recebi honra 5, então eu vou receber mais chaves e aí eu vou poder abrir essas caixinhas com mais facilidade, né? E o que que vem nessas caixinhas? Às vezes vem campeões pra mim jogar com, às vezes vem skins, às vezes vem fragmento pra mim fazer uma skin super lendária, né? Como é o caso da Vayne, do Darius, da Aene, e eu também posso tá ganhando outras coisas como ícones de evocador, negocinhos pra sentinela, posso tá ganhando até emotes, né? Que é aquela coisa que a gente tá utilizando bastante agora, né? Azul e Dona Tchauzinho chorando durante as partidas. Então, as caixinhas basicamente elas ajudam as pessoas que querem jogar o jogo, mas não querem gastar dinheiro, porque League of Legends é um jogo free to play, você não gasta dinheiro no League of Legends e você não é, tipo, obrigado a gastar também em nenhum momento, você basicamente pode conquistar qualquer recurso do League of Legends só jogando o jogo. E essas caixinhas ajudam bastante nesse sentido também, o sistema Hextech é uma mão na roda. Tem um vídeo, inclusive, no canal do Minimapa que ele fala bastante sobre isso, né? Sobre as mudanças que vão tá acontecendo no League of Legends e são mudanças pra clarificar. Eu vou deixar o link do canal Minimapa se você quiser ver a opinião dele. Eu gosto bastante desse canal, é um dos meus canais favoritos de LoL, é um dos poucos canais que eu não perco nenhum vídeo, sério. Eu gosto bastante, aí um grande salve pro Minimapa. Se inscreva no canal dele, ele merece, é muito bom mesmo o conteúdo dele. E ele fala bastante sobre as mudanças que tão acontecendo no sistema Hextech, né? Agora a gente vai ter mais claridade no que vai acontecer, então você tem lá as porcentagens de chance de dropar coisas e o que que você pode tá dropando nas caixas Hextech. Além disso, a gente vai ter uma nova caixa, que vai ser uma caixa que só vai dropar coisas de essência laranja. Então só vai dropar skins, ícones, essas coisas aí. Você não vai poder dropar, por exemplo, campeões ou coisas de graça, como por exemplo outro baú. E eu fico perplexo, eu fui abrir um baú esses dias e eu dropei um baú. Tipo, what? Como assim? Eu abri um baú e vi um baú dentro dele. Qual o sentido disso? Mas enfim. Então você vai ter mais claridade agora. E por que que a Riot tá fazendo essas mudanças? Bom, essas caixinhas elas surgiram pela Valve, que é uma empresa de jogos também, que faz jogos online. Ela é dona do Counter Strike, do Dota 2, do Team Fortress. E é uma empresa gigantesca, ela é dona da Steam também, você provavelmente tem a Steam instalada no seu PC. E a Valve lançou algum tempo atrás, né, skins pros jogos dela. Só que em vez dela fazer que nem o League of Legends, que faz uma loja pra você tá comprando as skins que você quer, ela colocou essas skins em formato de caixa. Então, pra você ter uma skin do Counter Strike, do Team Fortress ou até mesmo de outros jogos, né, como por exemplo Dota 2, você tem que abrir uma caixa, você vai abrir essa caixa e aí você vai dropar uma skin pro seu personagem ou vai tá dropando aí uma skin pra sua arma que você joga no seu jogo de tiro. Então você não tem como comprar isso diretamente numa loja. É claro que tem a própria loja da Valve lá, eles adicionaram, né, as skins pra você comprar também, bem mais caro de Rios e Passagem. Mas como são jogos free to play, né, salvo Counter Strike, que é um jogo pago, mas pô, Counter Strike é 20 reais, né, clã? Às vezes ele tá em promoção por 5 reais, então é praticamente jogo free to play também, né? Então, esses jogos, eles são jogos que você não é obrigado a comprar skin e você também pode tá conquistando aí os recursos dele, né, eles têm formas de você conquistar o recurso sem gastar. Claro que você vai ter que jogar milhões de partidas pra você conseguir os itens e são itens inferiores. No caso do Counter Strike, são itens bem inferiores do que você teria se você abrisse uma caixa. Mas de qualquer maneira, né, você tem o sistema da própria Steam de poder converter dinheiro, né, por exemplo, você dropa a carta, vende no Marketplace, depois pode comprar uma skin direto no Marketplace também. Então você não precisa gastar também nesses jogos. Só que, com certeza, tem alguma empresa que vai explorar isso ao máximo e tentar tirar dinheiro das pessoas, né? E aí que começam os problemas. Você deve conhecer Electronic Arts já, ou você, caso você não conheça, você provavelmente já passou por algum jogo da Electronic Arts. FIFA é da Electronic Arts, tem outros jogos muito populares também como a causa do Battlefield. Battlefield é um jogo maravilhoso, eu adoro Battlefield. E outros jogos como Need for Speed, né, outros jogos de esporte também. É uma empresa gigantesca e ela tem aí um conhecimento por ser uma empresa super mercenária, né? E o que que a Electronic Arts fez? Bom, ela lançou dois jogos aí nos últimos tempos, que um é do Senhor dos Anéis e o outro é do Star Wars. O Star Wars é um Star Wars Battlefront, ou seja, ele segue os moldes do Battlefield, um jogo de tiro competitivo, e tem várias armas. Só que, além de você comprar o jogo por R$159, você também tem que comprar caixinhas no jogo pra você tá ganhando as armas do jogo. Então, você não vai ganhar skin pro personagem, você vai ganhar arma. Então, eu começo com uma pistolinha e morro pra todo mundo, aí eu tô lá, pô, eu tenho que pagar R$50 a mais pra tá abrindo caixinhas, pra tá tendo sorte, né, de abrir a arma que eu quero. Isso, com certeza deu uma treta gigantesca, o pessoal caiu matando na Electronic Arts, Star Wars Battlefront é um jogo legal que flopou. Caso você não saiba a expressão flopou, significa que falhou, que não deu certo, igual essa skin da Miss Fortune aí, que também, com certeza, vai flopar. E eu não tô falando isso porque eu não gostei da skin, porque eu adorei, eu achei muito bonita, mas a comunidade tá matando essa skin, tá falando muito mal, e eu pretendo falar sobre ela depois também. De qualquer maneira, então, Star Wars Battlefront deu muita treta, a Electronic Arts voltou atrás, mas surgiu essa discussão aí entre os legisladores dos países, que é banir as caixinhas. Por quê? Porque a caixinha, ela não é nada mais do que um jogo de azar. Pensa comigo, você tem no Brasil, né, várias máquinas de caça-nique, você chega lá, deposita uma moedinha, aí você pode tá ganhando algo ou não. Você pode tá tirando ali, sei lá, R$10,00, ou você pode não tá ganhando nada, e isso é viciante, eu não sei porquê, mas as pessoas viciam bastante com isso. Inclusive eu sei, sim, porque eu já estudei sobre isso na minha faculdade. Mas de qualquer maneira, é muito bizarro você pensar como as pessoas, elas entregam a vida delas no jogo de azar. Então, o cara vai lá, fica apertando o botão, botão, maquininha de caça-nique, perde todo o dinheiro, né, e ele tem uma chance de tá rodando a coisa que ele gosta. Se você for comprar isso com as caixinhas, é parecido, porque você abre uma caixinha, a mesma coisa que você apertar uma máquina de caça-nique, você vai girar lá, e pode tá caindo a coisa que você quer, ou pode não tá caindo a coisa que você quer. Então isso é um jogo de azar. E isso é problemático, porque a visão dos legisladores, né, é que isso influencia as crianças, porque os jovens, né, de, sei lá, crianças de 10 a 20 anos, né, já não é tão criança com 19, mas de qualquer maneira você entendeu o que eu quero dizer. Então você tem aí essas pessoas sendo influenciadas a gostar de jogos e perder dinheiro e se viciar nisso. Isso é um problema social e basicamente todos os países têm algum tipo de legislação em relação a isso. Nos Estados Unidos, por exemplo, é proibido também. Você só pode jogar lá em Las Vegas, né? E aqui no Brasil também é proibido, você não pode ter cassino, nem jogo de azar. E se você for considerar que isso é um jogo de azar, com certeza isso vai dar uma teta gigantesca pra Riot e a Riot vai ser banida aí de vários países, né, por causa dessas caixinhas que tem no jogo. Então por causa de uma empresa que explorou demais, tem várias empresas que vão sofrer agora, né, empresas de jogos free to play. Ou seja, a empresa tem esse jogo como jogo gratuito. E a única maneira de receber dinheiro de Volca é fazendo esses sistemas cosméticos e até mesmo que mudem o gameplay. Como é o caso do Hearthstone, por exemplo. No Hearthstone você abre o pacote, né, aí você tá dropando umas cartinhas lá pra você jogar e isso muda completamente o seu jogo. Assim como se você for ver, por exemplo, Clash Royale. Clash Royale tem caixas também. Você abre a caixa, dropa uma carta, aí você pode estar mudando o seu gameplay também por causa disso. Não é abusivo nesses jogos, embora eu considere os dois free to play, mas pay to win, que é aquele jogo que é de graça, você vai e joga de graça, você pode jogar de boa. Porém, se você quer ganhar, você tem que pagar. Então Hearthstone pra mim é um jogo bem pay to win. Se você chegar lá com 200 reais, você pula vários meses na frente de alguém que tá jogando aí há muito tempo. Então, essa é uma situação muito complicada, é uma situação muito difícil da gente opinar. Por quê? Porque a League of Legends, né, ele é um jogo de graça, ele é um jogo extremamente justo, né, a gente não pode mentir isso, né. O League of Legends, ele é um jogo extremamente justo, ele tem as skins dele, mas elas não influenciam o jogo. E mesmo a skin mais cara, você pode estar dropando ela aleatoriamente dessas caixinhas, né. E eu acredito que a Riot meio que clareou isso, né, clareou como funcionam as caixas, né, esse update aí do sistema Hextech é justamente isso, né, mudanças que vão fazer com que fique mais claro o que você vai tá ganhando, o que vai tá em jogo ali, pra ela não tá caindo numa malha fina, ou pra ela tá sendo interpretada como um jogo de azar também, e ter o League of Legends banido em certos países, né. Agora nos Estados Unidos aí tem alguns estados banindo as loot boxes, e isso provavelmente vai afetar muitos jogos, muitos mesmos, porque hoje em dia basicamente todos os jogos tão seguindo essa moda, né, de colocar caixinha, como é o caso do Overwatch. E eu vou dizer pra vocês, o Overwatch ele tá sofrendo muito mais com esse negócio das caixas do que o League of Legends, ou Counter-Strike, né, porque o Overwatch é um jogo grande, é um jogo que você paga 150, no caso, pra jogar, e ainda tem que gastar dinheiro, né, com essas caixinhas pra tá melhorando o visual do seu personagem. A parte boa, é que são só visuais, então não muda o gameplay. Então pode ser que isso não influencie tanto, né, na hora da decisão desses jogos estarem sendo banidos, que nem é o caso dos jogos de celular, que de fato muda o gameplay, ou nesses jogos AAA, que nem por exemplo Star Wars Battlefront, né, que realmente você só ia dropar as armas se você tivesse abrindo as caixas, né. Eu acho que é uma média, é um método extremamente predatório isso, eu não diria pra você que eu não sou a favor, eu acho que o boicote não tem que vir por parte do Estado, mas por parte dos próprios usuários, que nem aconteceu com Star Wars, né, porque o Star Wars Battlefront foi bem falho, viu, o lançamento foi bem ruim, e com certeza o jogo não deve ter se pagado, né, porque esses jogos AAA são jogos que gastam muito dinheiro. Jogo AAA a gente chama esses jogos grandes, que nem Assassin's Creed, né, aquele jogo que gasta 200 milhões, que tem mais de mil pessoas trabalhando nele, né, então eles não estão se pagando, né, por causa do boicote que os próprios usuários estão fazendo os jogos. Então eu acho que o boicote que os usuários fazem é muito mais importante, né, pra definir se isso vai ser ou não utilizado no futuro, do que o boicote que o próprio Estado faz, né, o Estado vai lá e fala, não, você não pode fazer isso, eu acho isso errado. Mas de qualquer maneira, essa é a minha opinião, muitas pessoas vão concordar que o Estado tem que regular mesmo essas coisas, acho que é só uma questão de opinião, porque nós dois concordamos que isso não tá certo. Bom, eu espero que você tenha aprendido um pouco e tenha entendido como funcionam as lootboxes e por que isso tá dando tanta treta, né, e principalmente porque isso vai ser banido em vários países e provavelmente essa discussão pode estar chegando aqui no Brasil também e pode estar tendo esses jogos aí que tem esse jogo de azar banidos, né, quem sabe. Nosso país aí tem tantas tretas, né, rolando nele, já teve jogos que foram banidos por muito menos, como o caso do Counter-Strike, que foi banido porque tinha um mapa no Rio de Janeiro. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, beijos e até o próximo vídeo do Laboratório de Zal.